No Brasil, as mulheres negras correspondem a cerca de um quarto da população. São mais de 50 milhões. E a maior parte é de jovens vindas da periferia, com pouca instrução, poucas oportunidades no mercado de trabalho, vítimas da violência e que ainda precisam enfrentar o machismo e o preconceito de cor. A mulher negra na sociedade é o nosso assunto de hoje. Professora Cida Batista, coordenadora do Núcleo Temático da Mulher e da Cidadania da UFAO, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar discutindo o seguinte. A mulher, de um modo geral, historicamente, ela é vítima de preconceito, ela é oprimida, ela sofre a violência, mas parece que para a mulher negra a situação é pior. Por quê? Realmente, a mulher negra na sociedade brasileira, ela recebe uma tripla discriminação. Ela é mais discriminada enquanto gênero do que a mulher branca, porque a mulher negra, ela é discriminada enquanto mulher, questão de gênero, ela é discriminada enquanto raça, questão da raça, e ela é discriminada enquanto classe social, porque um acentuado contingente das mulheres negras estão em situação de miséria dentro da sociedade. Elas estão na periferia, estão desempregadas e muitas das nossas mulheres negras estão em situação prisional. Elas entram em situação de risco, historicamente, né? É. Elas entram em situação de risco desde que chegou aqui, né? No Brasil, as mulheres negras padeceram as mais terríveis violências, violência física, violência sexual e a violência moral, né? Elas, quando chegavam aqui no Brasil, elas eram inspecionadas, seus óculos genitais inspecionados e sofreram as mais diversas torturas. No início, a mulher negra, ela... Houve um genocídio da mulher negra aqui no Brasil, porque houve uma epidemia no Brasil colônia, uma epidemia de sífilis, e estava no imaginário que quem transasse com a mulher negra ficava bom do sífilis. Então, foi uma verdadeira epidemia, fora todas as violências, né? Foi uma contaminação massa aí, né? Da mulher negra. Foi uma contaminação e ainda mais a elas. Elas tinham que ser iniciadoras dos filhos do seu patrão sexualmente, né? Outra violência é que elas não podiam criar seus filhos, né? Seus filhos eram destinados a casa de roda e muitas vezes assassinados. Por quê? A mulher negra, ela tinha que amamentar os filhos da casa grande, né? E quando houve uma ruptura e o sistema colonial escravalcrata foi entrando em decadência, as mulheres negras foram alugadas para questão sexual e estava no imaginário. E aí isso ainda hoje persiste, porque a mulher negra continua padecendo de todas essas violências. Violência física, violência sexual, violência moral e violência institucional. Como você falou, são costumes que alguns ainda perduram até hoje, né? Essa questão da iniciação sexual, por exemplo, é algo que, infelizmente, é comum de se ouvir, de se ver, inclusive. Exato. Há uma objetificação do corpo da mulher negra. Está no imaginário, né? Que a mulher negra, ela é fogosa. Quando a gente pega a casa grande senzala, o autor coloca isso, que a mulher negra, ela tem um papel, ela é boa para fornicar. Em casa grande senzala, a gente encontra isso. E isso está no imaginário. Não existe nenhuma pesquisa comprovada que a mulher negra seja mais ativa sexual do que a mulher branca. Tem uma libido diferente da mulher branca, por exemplo. Isso já é uma questão de dar uma direção diferente por conta do racismo tão presente na nossa sociedade que se diz que não é racista, mas o racismo está presente. A democracia racial é um mito. Pois é, inclusive, eu estava pesquisando, professor, eu vi que a ONU declarou há alguns anos que, no Brasil, o racismo é institucionalizado e é estrutural. O que é isso que significa? Ele é estruturante. Ele está no ideário da sociedade. Não existem políticas públicas eficazes para corrigir essas distorções e ter uma perspectiva humanizadora e igualitária pautada na alteridade. Então, o nosso Estado é um Estado racista. O brasileiro, ele não se assume como racista. Normalmente, na nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que ela é patriarcal, então a mulher precisa enfrentar o machismo. A mulher negra, além do machismo, ainda tem o racismo. Existe o machismo ligado ao racismo? Como é que funciona isso? Sim, o machismo, racismo e o próprio sistema capitalista ao qual nós estamos inseridos, eles estão muito conectados. Então, o machismo, eu digo que ele é uma ideologia perversa, porque ele mata, porque ele desqualifica, tal qual o racismo. Então, a mulher negra, nessa questão, ela enfrenta esses mecanismos na sociedade, sofrendo essa tripla discriminação e realmente não tendo acesso, enquanto sujeito de direitos, dentro da sociedade. E aí, a gente, quando vai para a literatura, a gente vê, a mulher não está na educação, o índice de analfabetismo é bem maior do que a mulher branca, segundo os dados do IPEA e as pesquisas comprovam isso. Elas não têm, elas estão fora do mercado de trabalho. Nós somos a segunda nação negra do mundo. Mas aí eu pergunto, onde é que está a mulher negra? Ela não está aqui, nesse lugar de fala que eu estou. Ela está em outro lugar. A situação da mulher negra é reflexo da realidade social que vem sendo construída. Historicamente. O Brasil tem uma dívida, história muito grande com a população negra e especificamente com as mulheres. O padrão de beleza da mulher negra está distante. Quando ela tem o padrão, ela é utilizada como objeto sexual pela mídia.